O nosso WhatsApp tá bombando, viu? Muita gente reclamando sempre, né? Do descaso do poder público. A gente separou algumas dessas reclamações. Vamos girar. A gente começa mostrando a situação do asfalto da rua Jacinto Anhê, no bairro Concórdia, em Arasatuba. A Gabriela Souza, telespectadora do SBT Interior, fez esse vídeo e mandou pra gente. Ela tá indignada com o descaso. O asfalto tá esfarelando. A reclamação dos moradores de Arasatuba também vem dos cemitérios da cidade. O da saudade é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Dá só uma olhada no tanto de água parada nesse vaso. As larvas do mosquito da dengue aproveitam e se reproduzem rapidamente. Já no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli, a reclamação da Maiara Araújo é do Mato Alto no local. Tem até túmulo, que daqui a pouco será coberto de verde. A telespectadora reclama da falta de manutenção e segurança no local, por conta da situação. Já a Tereza Ferreira fez esse flagrante e correu pra mandar pra gente pelo WhatsApp. Ela mora nessa rua, que é a Osvaldo Barione, no bairro Água Branca 3, em Arasatuba. Um carro caiu em uma cratera no local e foi necessária a ajuda de um monte de gente pra poder fazer a retirada do veículo. A nossa telespectadora já não aguenta mais isso tudo e perguntou a nossa produção. Cadê a Prefeitura? É sempre assim, eu pergunto também, cadê a Prefeitura? Vamos às respostas então. Sobre a rua Jacinto Anhê, no bairro Concórdia, a Prefeitura disse que o processo de licitação pro recapeamento será estabelecido o mais breve possível. Sobre as situações dos dois cemitérios, o Executivo informou que tem feito a limpeza nos locais em parceria entre a Secretaria de Obras e a de Serviços Públicos e também a Monte Azul Ambiental. Já sobre a situação da rua Oscar Barione, a Prefeitura disse que a restauração da via já está na programação e que as equipes já estiveram na região pra realizar o aterramento de algumas dessas ruas que nós mostramos. Manda pra mim a participação, 18991453155. Quero mostrar a sua participação aqui.